Fala aí rapaziada, como prometido, de volta ao canal Vamos começar a postar toda a minha rotina Todas as minhas preparações vou estar postando aqui no meu canal E espero que vocês curtam, estou aqui realizando agora a minha primeira refeição Vou preparar aqui para vocês, espero que vocês possam acompanhar na íntegra Estava esperando o Julião, como todo dia eu mando foto em jejum Faltando 3 semanas agora para competir Então pela manhã eu sempre espero o feedback dele, mando fotos e vídeos, tudo físico E ele já me mandou atualização, então vou preparar para vocês aqui a minha primeira refeição E mostrar um pouquinho da realidade, logo após a primeira refeição vamos partir para fisioterapia com a doutora Lu E mostrar um pouco do trabalho que a gente está fazendo no físico, nessa reta final Então é sempre mais minucioso, mais próximo esse contato entre eu e a Lu E espero que vocês curtam a volta do canal e vamos embora Fala aí rapaziada, vamos fazer agora a minha primeira refeição Aqui eu tenho 200 gramas de arroz, arroz branco e eu tenho 250 gramas de tilápia Sempre faço com refeição com bastante vegetal, até mesmo com quantidade de digestão E vamos fazer um pouquinho dessa refeição aqui Aqui estão os meus manipulados que eu uso no período da manhã Diretamente da artesanal, dos fisioterápicos O doutor Paulo ajuda e auxilia, então o doutor Paulo descreve tudo o que eu preciso E a artesanal faz de acordo com o que ele pede, então esse é o período da manhã E aqui eu tenho uma refeição com suco clágete, que não tem caloria nenhuma E não tem sódio, não tem açúcar, então uma refeição que eu sempre utilizo É a opção de suco clágete e às vezes os outros também refrigerantes eram E vamos lá, a primeira refeição é uma refeição mais nutritiva Uma refeição que eu tenho mais carboidrato Hoje o carbo está bem baixo e essa é a do carbo mais alto Então a primeira refeição eu converso com esse arroz Então é uma das mais importantes para mim, é essa refeição E principalmente para continuar, iniciar o dia bem Para poder ter uma energia melhor e ser um dia mais produtivo Rapaziada, muita gente me pergunta como começou a minha vida no esporte E para muitos que não sabem, eu sou ex-lutador profissional de MMA Lutava vale tudo, na época ainda era vale tudo E lutava pela Nova União, que era do Rio de Janeiro Na verdade comecei na minha cidade natal, que era Araguaína, no Tocantins E lá fui distincionar algumas lutas em interiores ali na Redondeza Como eu fui me destacando, eu optei em descer para o Rio de Janeiro E fiquei dois anos e meio no Rio Pela Nova União, ali do André Pedeleiras E a mesma equipe do José Aldo Então eu fiquei durante todo esse período E tive uma carreira bem promissora Só que por consequência financeira, acabei voltando para a minha cidade E lá não tinha como mais eu continuar a minha preparação de luta Então assim que eu entrei na educação física, que também sou formado Tive que fazer alguma coisa para poder cobrir aquele buraco que ficou aberto ali De ter largado um sonho que era desde moleque De ser lutador profissional de MMA, de estar dentro do ultimate do UFC E preencher aquele vazio que estava ali Então eu recebi uma indicação de uma amiga do Rio de Janeiro Pô, compete físico e turismo Falei, pô, não vou competir essa porra não Esse caralho aí com essa suminha aí Não vou competir esse caralho não E aí ela, não, foi um compete de Mens Fisic É de bermuda Então ela estava bem em ascensão na época do Mens Fisic Assim como está hoje, mas na época era algo bem novo E eu comecei a competir na bermuda E tive um sucesso bem razoável Porque na época eles pediam um padrão de categoria que era mais slim E eu sempre subia bem grande na categoria Então eu só me destaquei no primeiro campeonato que fui top 2 E depois não ganhei nada Mas continuei competindo Teve um ano de competir sete vezes em um ano Ou foi seis vezes Mas o que me destacava, mas sempre ali competindo E começou dessa forma E aí um amigo do Rio de Janeiro, Baby Arnold, me encontrou no campeonato uma vez E falou assim, pô, você tem que mudar de categoria que essa não é sua Você tem que entrar no clássico E acabou que eu não entrei na clássica Já fui direto na 100 e 90 Tive assim um destaque razoável comparado à competição de Mens Fisic No primeiro campeonato já fui top 6 Se eu não me engano foi isso E depois eu subi na categoria até 100 quilos no próximo campeonato E fui top 2 E aí eu fiquei um ano trabalhando na 100 quilos Sempre batemos na trave E logo no ano seguinte eu entrei na Open Que aí sim eu consegui me destacar Fui campeão estadual, fui campeão overall Depois fui brasileiro, me destaquei no brasileiro também Não ganhei o brasileiro, mas me destaquei E de lá pra cá vim fazendo trabalho na Open E tudo surgiu daí Pra preencher esse Brasil que era da luta E entrou o Fisicoturismo Onde eu venho trabalhando duro desde o primeiro dia que eu comecei minha preparação Desde os primeiros momentos ali De trabalhar dentro do esporte Até porque na minha época eu não tinha muita informação Na minha cidade também eu fui o primeiro Fisicoturista a competir A levar pra minha cidade Na capital tinha já alguns Fisicoturistas mais antigos que competiam Mas na minha cidade eu fui o primeiro Então a informação era bem razoável Tudo ali era na base da internet e na raça mesmo Então foi bem difícil no início Mas sempre trabalhei bem focado Bem duro mesmo Sempre me esforcei em todas as áreas Porque eu sempre costumo trabalhar Eu sempre faço tudo 100% Sempre tento me destacar Sempre tento chegar no meu máximo ali Então é disso que eu sempre falo ao pessoal É entrar de cabeça Se você quer aquilo Entra de cabeça Faz de cabeça Esquece o que os outros falam E faz acontecer Então foi isso que eu fiz E graças a Deus eu venho me destacando até hoje Acredito que venho fazendo um bom trabalho Dentro do esporte As pessoas que acompanham o esporte Sabem que eu visto a camisa o ano inteiro 100% o ano inteiro Faço um bom trabalho E com certeza um dia eu vou chegar Não sei até onde Deus vai me dar a oportunidade de chegar Mas se depender de mim Com certeza um dia eu vou me profissionalizar E vou tentar chegar ao máximo ali Do profissional Nos maiores campeonatos E se Deus quiser pisar um dia Os pés do Mr. Olimp Com certeza Esse é um objetivo de vida E eu tenho certeza que dependendo de mim Vai acontecer E dentro do esporte assim por cima É mais ou menos isso Para que vocês entendam um pouco De onde veio De como que é Do trabalho que eu venho fazendo Dentro do esporte Foi Você quer que comece de novo? É isso Fala aí rapaziada Estamos aqui chegando já no consultório Da doutora Lu Me fisioterapeuta E vamos fazer um pouquinho de trabalho De lombar Eu estou sentindo bastante a lombar Devido a um trabalho forte Que eu venho fazendo Na porção baixa Era uma porção Que eu particularmente nunca trabalhava E a gente está batendo firme Nessa tecla aí E eu estou sentindo bastante Então acredito que hoje A sessão vai ser em função Desse meu questionamento Da lombar E trabalho eu acredito Com um pouco Dos cortes do quadríceps E nessa reta final Eu sempre faço esse trabalho Para aprofundar um pouco mais Os cortes Estou falando um pouquinho Mais por alto Para que vocês entendam O que vai rolar Mas a doutora Lu Vai explicar Mais cientificamente Como que vai rolar A sessão de hoje A gente já está chegando aqui Espero que vocês escutam Já já Para vocês Então esse trabalho Que a gente desenvolve Com o Bruno Ele é bem preventivo Por conta da Performance dos treinos dele A gente opta por fazer Um trabalho de soltura Da musculatura Uma vez que ele fica Bem tensionado E fazendo isso A gente está fazendo Um trabalho de prevenção Uma vez que ele Necessita de Fazer uma boa performance Durante os treinos Então a gente libera As fáceas do músculo E assim a gente evita As lesões por compressão Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem E nessa região aqui é doida? Mais no meio. Mais no meio aqui? Mais embaixo agora. Aqui? Bem. A princípio a gente faz a liberação glacial, na sequência a gente trabalha um pouquinho da ventosa também, para tirar as aderências e melhorar a oxigenação dos tecidos. E aí? 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 Para poder pegar certinho o corte, para melhorar um pouquinho essa parte aqui dele. Assim a gente consegue ser mais preciso na hora da manobra. E aí? 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 E aí?